O desemprego é a principal preocupação dos espanhóis, o fator determinante destas eleições legislativas. Os números são dramáticos. Cerca de 5 milhões de pessoas não encontram trabalho. As medidas de austeridade e o estagnamento da economia não deixam vislumbrar melhorias para 2012. Dos quase 5 milhões de desempregados, 30% são de longa duração. Depois de dois anos abrangidos pelo subsídio, só recebem 400 euros por mês. Uma ajuda excepcional que o governo socialista prolongou por mais seis meses no verão passado. Há 1 milhão e 420 mil lares em que não trabalha nenhum membro da família. Ou seja, 11% dos lares espanhóis têm todos membros ativos no desemprego. Outro pilar do bem-estar social, o ensino público, também começa a sofrer a pressão. Em Espanha, as autonomias gerem 88% da despesa em educação. O país destinou quase 5% do PIB em 2009 à educação. Mas uma parte acaba a subsidiar colégios do ensino privado, que representam 33% dos estabelecimentos da rede escolares. Este ano, o regresso às aulas em Madrid tem estado marcado pelas mobilizações contra as reduções de postos de professores no ensino público. Mas os principais receios são em relação ao Sistema Nacional de Saúde. Em Espanha, o acesso à saúde é universal e gratuito para todos desde 1986 e é financiado pelos impostos. A despesa total com a saúde pública em Espanha representa 9% do PIB, mais ou menos a média da União Europeia. O Estado distribui às autonomias um determinado orçamento em função da demografia e as comunidades encarregam-se de o gerir. A saúde representa 35% das despesas. Atualmente, o sistema de saúde espanhol apresenta um déficit de 15 mil a 20 mil milhões de euros. Hospitais, médicos, análises, tudo é gratuito, exceto os dentistas e oftalmologistas. O utente contribui com uma parte no pagamento dos medicamentos, só os reformados estão completamente isentos.